3h42, vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, é hora das notícias da polícia. Alfredo Neto já começa falando a respeito de um veículo que foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, pensa numa coragem de uma dupla que saiu de Minas Gerais com o carro furtado e tentou levar esse carro para a fronteira, aonde provavelmente esse carro seria dado com pagamento público. Por entorpecentes, bom dia a você que nos acompanha no RC Notícias. Ana, ontem a PRF fazia fiscalização de rotina na BR-262 na base do quilômetro 23 que pertence a Transagoas e no KM-141 que pertence a Água Clara. Por lá, eles abordaram um veículo estrada de cor vermelha, veículo esse com placas de Minas Gerais. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais não encontraram nada de ilícito no veículo e pediram para o motorista a documentação do carro para fazer uma checagem. O mesmo disse que não carregava o documento do carro e passou a ficar nervoso, começou ali a ficar inquieto, o que levantou o suspeito dos policiais e por não ter esse documento, os policiais começaram a fazer checagem com o número do chassis. Durante essa checagem, os policiais descobriram que o veículo era produto de furto e o produto teria sido roubado lá em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, no ano passado, em agosto, e desde então a polícia estava procurando esse carro. Questionado sobre o veículo, aonde eles teriam conseguido, a forma que eles teriam conseguido e para onde eles levariam esse carro, a dupla resolveu ficar quieta, disse que só falaria em juízo, assim como a lei os permite, os garante o direito de silêncio de não se incriminar e os mesmos receberam voz de prisão por receptação e foram levados para a delegacia de polícia civil da cidade de Água Clara, aonde foram autuados sem flagrante por corrupção dolosa, já que os mesmos ali culposa, dolosa, perdão, já que os mesmos sabiam que o produto era furtado e possivelmente estariam participando ali de alguma quadrilha criminosa a qual esse carro seria dado como pagamento por entorpecente ou armamento para alimentar facções criminosas daquela capital ali mineira, aonde concentra uma região metropolitana bastante ativa e tem um alto índice de violência por conta das facções criminosas que acabam ali se rivalizando para conquistar território para a venda de entorpecentes. Essa dupla foi levada para a cadeia pública de Água Clara, aonde ficou à disposição da justiça aguardando pela audiência de custódia. O veículo foi levado para o pátio do Detran em Água Clara e ficará à disposição da vítima que já foi notificada que o veículo foi recuperado em Água Clara no estado de Mato Grosso do Sul e que provavelmente se não tivesse sido interceptado pela PRF, jamais essa vítima conseguiria recuperar esse veículo porque ele subiria para a Bolívia ou para o Paraguai e nunca mais seria visto pela vítima ou retornado para o Brasil a não ser que ele fosse abastecido com entorpecentes para voltar. Mas dificilmente carros como esses são colocados por cavalos doidos, como são chamados os traficantes que trazem drogas. Carros como esses têm um alto valor aquisitivo nos países vizinhos como picapes pequenas, médias e grandes. Pois é, Alfredo, que bom que a polícia conseguiu recuperar, mas a gente fala agora de tráfico de drogas, uma boca de fumo foi fechada e essa boca de fumo funcionava pertinho de uma escola aqui em Três Lagoas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. O caso aconteceu ontem à noite no bairro Vila Nova, onde a polícia militar recebeu denúncias anônimas de que uma boca de fumo estaria funcionando e com alto fluxo de usuários de drogas ao lado de uma escola estadual na rua Eumano Soares, no bairro Vila Nova. Lá, os policiais começaram a fazer o monitoramento, a rádio patrulha e a Força Tástica, até que em um desses monitoramentos, a Força Tástica conseguiu na noite de ontem, Ana, visualizar uma grande movimentação de usuários. Foi dado ali a voz de prisão a quatro pessoas que estavam em frente dessa residência, sendo o dono da casa um homem de 43 anos, a mulher dele uma mulher de 39 anos e mais dois usuários, um de 48 e outro de 41. Os dois homens que estavam ali como visitantes disseram que eram usuários de drogas e teriam ido comprar entorpecentes. Com um homem de 48 anos, os policiais encontraram uma porção de entorpecentes de crack e com outro de 41 também uma porção de crack. Ambos confessaram que teriam comprado a droga com o dono da residência e que seriam usuários de entorpecentes e que frequentemente compraria drogas no local. Um homem de 43 anos foi revistado e com ele os policiais encontraram uma pedra de crack pesando 14,5 gramas, a qual, se fracionadas, Ana, daria 70 porções da droga que seriam vendidas a 10 reais cada. O homem recebeu voz de prisão e dentro da casa os policiais encontraram vários objetos como ferramentas de trabalho, maquitas, máquinas de solda, lixadeiras, entre outros, compressores de ar, máquina de lavar, produtos esses que ao ser questionado da origem ou mesmo não soube dar detalhes certos de onde teria conseguido esses objetos e nem nota fiscal para provar a licitude dos produtos, o que levantou a suspeita nos policiais que produtos esses poderiam ter sido dados na boca de fumo como forma de pagamento pelo entorpecente. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, foi levado para a delegacia junto com as outras três pessoas, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também por suspeita de furto e esses produtos foram apreendidos e serão submetidos a uma investigação para saber a origem desses produtos. Na casa dos suspeitos, os policiais também localizou uma munição de revólver calibre .38. Além dos crimes de tráfico de drogas e suspeita de furto, o homem vai responder também pelo crime de posse irregular de munição ou arma de fogo de uso permitido. Esse é fiançável, mas o tráfico de drogas não, o que vai mantê-lo aí atrás das grades até que a justiça conceda a ele o benefício de acompanhar o processo em liberdade, o que é bem difícil. Se tratando de um local de venda de entorpecentes ao lado de um colégio, Ana, reforça aí a Polícia Militar que pena essa vai ser um pouco agravada entre um sexto e até dois terços da pena caso o homem seja condenado por tráfico de drogas, porque a lei prevê um agravamento da pena para quem comete crimes de venda ou consumo de entorpecentes nas redondezas de escola, creches, locais de saúde e também hospitalares e prisionais. Ana? Exatamente, olha aí, né? Que coisa, bem ao lado de escola, crianças ali, jovens, né? Adolescentes, parabéns aí para a Polícia. O Alfredo, mas a Polícia também conseguiu recuperar uma televisão, produto de furto. A gente viu aí nesse caso dessa boca de fumo muitos produtos furtados e geralmente esse é o destino, né? Desses produtos que são furtados em Três Lagos, essas bocas de fumo e ontem a Polícia também conseguiu fazer a recuperação de uma televisão. Isso mesmo, Ana. O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu recuperar um televisor que teria sido furtado ali no bairro Jardim Alvorada na segunda-feira. O crime esse que foi registrado na DEPAC e desde então a polícia começou a investigar e conseguiu identificar o suspeito, chegar até o mesmo, suspeito isso que confessou o furto, mas que não estava mais com o produto. Já teria vendido para um comerciante para pegar o dinheiro e comprar entorpecentes. Os policiais foram até o local aonde essa televisão teria sido repassada, conversou com o comprador que confessou que teria comprado o televisor por 400 reais, sabendo que era produto de furto, por saber ali que o familiar que tinha furtado a televisão era usuário de drogas e posteriormente dado a televisão como forma de pagamento em um aparelho celular para uma outra pessoa. Uma terceira pessoa foi envolvida. Os policiais foram até essa terceira pessoa aonde conseguiu localizar o televisor, televisor esse que estava na residência e o homem relatou que teria pago, uma parte em dinheiro e uma parte em celular para comprar esse televisor. O homem também recebeu voz de prisão e os três foram levados para a delegacia. O primeiro foi preso pelo crime de furto qualificado e os outros dois foram detidos pelo crime de receptação. Como já havia passado o período de flagrância, os três foram autuados, liberados para acompanhar o processo em liberdade. Mas lembrando que o crime de receptação para quem compra produtos furtados, além de estar auxiliando os criminosos a continuar furtando as casas de trabalhadores e comércios de Transagôs, está também auxiliando que traficantes continuem mantendo aí os bolsos cheios de dinheiro, as bocas de fumativas como essa nas redondezas de escolas aonde crianças, sobrinhos, filhos de quem nos assiste podem acabar se viciando em entorpecentes, assim como também, Ana, esses criminosos acabam aí alimentados pelo crime. Esses receptadores acabam respondendo e podem ser presos caso a justiça entenda que houve dólar eventual desse cidadão em sabendo que o cidadão era criminoso e teria cometido um crime para obter lucro para poder comprar entorpecentes, esse mesmo aproveitou da situação para levar vantagem da sociedade, causando danos a alguém. Certeza que esses aí vão ter dor de cabeça com a justiça, assim como aqueles que aproveitam o momento ali do usuário de entorpecentes para poder adquirir um produto com preço mais abaixo e assim manter tanto o usuário entorpecido como o dono da boca de fumo com o bolso cheio de dinheiro, Ana. Que é lamentável, né, Alfredo? É revoltante a gente ver essa situação. A gente está vendo aqui imagens para quem está acompanhando pela TVC, gente, e pelas redes sociais desses criminosos, né? Olha, eles assim saem durante o dia na cara de pau carregando a televisão na bicicleta. Gente, é muita audácia, a audácia. É muita falta de vergonha. Olha isso. Eles estão nem aí durante o dia solão. Olha. Gente, é revoltante ver isso. Duro que dá para as pessoas comprarem os seus produtos. Olha aí, ó. Dois. Ó, a gente tem que ter que se controlar para não falar o que dá vontade, viu? Porque é muita cara de pau, gente. E aí o cidadão fica no prejuízo. Olha aí, ó. Sorte que a polícia conseguiu recuperar. Mas é muita cara de pau, Fredo Neto. E o grande problema é que, infelizmente, a polícia, a gente vê a polícia militar, a polícia civil, prende. Infelizmente, a nossa justiça passa na audiência de custódia. Estão aí, ó. Solto novamente. Hoje deve estar aprontando, furtando novamente. Difícil, né? É, Ana. E até ressaltar, se nosso amigo Antônio Luiz puder colocar as imagens dos ladrões carregando a televisão depois do furto, essas imagens são de outro furto. São outra dupla de ladrão. Então, quem tiver assistindo, conhecer, puder denunciar no telefone 190, pode auxiliar a polícia a recuperar esse televisor, já que os furtos foram praticados quase que na mesma região e as características dos suspeitos não bateram, mas a polícia acredita conseguir colocar a mão nesses suspeitos logo, logo e como conseguimos aí junto com a polícia fazer aí o reconhecimento rápido daqueles suspeitos que danificaram aquele estúdio de dança na João Carrata após o furto e vandalismo, a polícia também acredita que rapidamente consiga colocar a mão nesses dois que furtaram essa televisão de 50 polegadas de uma residência também no bairro Jardim Alvorada, ali no Primaveril, como é chamado, conhecido, né, o nome originário o Primaveril ali na região entre Colinos e Alvorada. Crimes esse, Ana, que acontecem na luz do dia, na movimentação, o pessoal não estão nem um pouco preocupado com a hora, o local, as condições, a audácia deles é tamanha, Ana, que muitos entram até na residência com os moradores dentro, como já noticiamos aqui de morador estar dormindo e acordar para poder fazer o café, até o botijão de gás ter sido levado ou tomar um banho e não ter energia na casa porque a fiação elétrica foi furtada enquanto a vítima dormia. Infelizmente, muitos desses usuários aproveitam as brechas da lei, as benécias que a lei os garante para poder continuar se corrompendo e não ficando preso. os mesmos acabam ali tendo um fator primordial a mais porque na rua, Ana, a maioria desses criminosos furtam para poder comprar o crack porque sabe que alguém vai comprar esse produto, vai pagar o menor preço, mas ele vai conseguir o dinheiro para a droga. Lá no presídio, Ana, os policiais penais fazem o esforço para evitar a introdução de entorpecente nos locais, mas é claro que nem tudo é 100% perfeito. acaba entrando e em outra hora quando essa fiscalização não tinha tanta tecnologia que pudesse fazer frente a essa tentativa dos criminosos de colocar entorpecente lá dentro, maconha e cocaína eram vendidos tranquilamente, mas o crack é proibido em qualquer instituição penal. Os presos não permitem a venda de crack dentro da instituição penal. Então, o traficante que está na rua ganha dinheiro vendendo o crack, mas lá dentro é proibido. O que acaba às vezes fazendo com que o usuário que acaba preso recebendo um tratamento para esse vício meio que temporário por tabela, já que muitos não conseguem uma internação na rua, já que não há locais adequados, não há estrutura para tratar essas pessoas. Quem está nessa vida não quer tratamento e quando cai lá dentro fica assim a utilização do entorpecente. Mas na rua, enquanto a justiça vai liberando para que eles respondam ao processo em liberdade, eles vão conseguindo se manter ainda entorpecidos e praticando esse tipo de crime para continuar comprando entorpecentes porque sabe que vai ter alguém que vai comprar esses produtos furtados ou roubados. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação complicada.